Então, continuando com as conferências da E3 2019, tivemos a da Bethesda, da Ubisoft e da Square Enix. Para facilitar a minha vida, agrupei elas num único vídeo e vou comentar o que mais me chamou a atenção nelas, mas não pretendo me alongar demais. Vou tentar ser o mais conciso possível. Não, sério, eu ainda tenho que fazer um vídeo da Nintendo. E3 dá tanto trabalho. Após muitas críticas a Fallout 76, a Bethesda vai tentar deixar o jogo mais falloutesco, com NPCs e quests. Ou seja, o que a empresa faz de melhor nos seus RPGs. Não sei se isso vai ser o suficiente para ressuscitar o jogo, mas se a Hello Games conseguiu salvar No Man's Sky, acredito que a Bethesda consegue resgatar Fallout 76. Uma coisa que eu fiquei pensando em relação a este jogo é que ele deve ser a maneira que o estúdio achou para manter-se vivo enquanto trabalha em Starfield e Elder Scrolls VI. Fazer RPG single-player open-world gigantescos é caro e demorado, então Fallout 76 deve ter sido criado com o objetivo de financiá-los. Infelizmente, jogos como um serviço não são propriamente fáceis de manter, e a empresa aprendeu do jeito mais difícil como é cagar completamente o lançamento de um jogo desses. No fim, fica aquela sensação de que era melhor nem ter tentado e focado só nos RPGs de uma vez. Ikumi Nakamura Eu adoro momentos espontâneos e genuínos nas conferências da E3, como aconteceu com o David Soliani na conferência da Ubisoft de 2017 e agora na apresentação da Ikumi Nakamura. Foi o meu momento favorito da E3 até aqui, mais até que o Keanu Reeves. Ela realmente parecia estar feliz, excitada e nervosa de subir no palco e mostrar o jogo que ela está desenvolvendo, e isso deu uma energizada na apresentação da Bethesda. Para melhorar, o jogo dela, Ghostwire, parece bem louco e perturbado e misterioso, e exatamente o tipo de jogo que eu morro de medo de jogar. Parece legal, estou interessado, mas eu me conheço, eu não consigo lidar com jogos assim, então provavelmente não vou jogar. Existe mais um aspecto que me interessou na apresentação da Ikumi, que é o fato dela ser uma mulher dirigindo um jogo AAA de um estúdio japonês. Seguinte, a indústria dos games ainda é muito machista, e a cultura de trabalho no Japão ainda é muito machista, então uma mulher japonesa chegar nessa posição de diretora de um jogo é algo digno de nota. Vocês conseguem de cabeça nomear outra? Eu só sei a Aya Kyogoku de Animal Crossing, por isso achei admirável ver a Ikumi no palco da Bethesda na ST3. Mais que isso, ela foi introduzida pelo Shinji Mikami, um dos criadores de Resident Evil, ou seja, sua capacidade foi reconhecida por um grande nome da indústria. E, vendo o currículo dela, como artista e designer em jogos como Okami, Bayonetta e The Evil Within, dá pra ver que ela mereceu chegar ali. Criando Quests em Assassin's Creed Estou roubando um pouco, pois isto foi anunciado fora da conferência da Ubisoft, mas eu fiquei sinceramente impressionado com esta ferramenta de criação de quests de Assassin's Creed Odyssey. Parece ser muito legal, além de uma grande aula sobre como escrever um game. Sério, eu nunca joguei Odyssey e estou com vontade de experimentar esta ferramenta. Parece sensacional. Just Dance 2020 para o Wii Sim, para o Wii. Não o Wii. O Wii. Parece um absurdo, mas é importante lembrar que o Wii vendeu muito, principalmente para um público mais casual, que não se importa com o fato dele ser um console com mais de 12 anos de idade. E muita gente ainda mantém o seu como um tipo de acessório fitness divertido, e a série Just Dance supre exatamente essa necessidade. Inclusive, não duvido que esta seja uma das versões que mais vende. Gods and Monsters Este é o jogo que mais me animou até agora nesta E3. Quem jogou está falando que é um Breath of the Wild misturado com mitologia grega, o que é uma ideia sensacional. Quero muito ver como é. Nem sei o que mais falar. Só sei que quero muito jogar este jogo. Combate de Final Fantasy VII Remake Me lembro um pouco de Xenoblade, em que temos um ataquezinho básico meio inútil, que serve para encher uma barrinha, para aí soltarmos o ataque especial que importa. Parece legal, mas estou vendo opiniões controversas na internet. Algumas pessoas queriam batalhas de turno, e eu entendo elas, pois era o combate que tinha no jogo original. O que eu discordo é o argumento de que batalha de turno é algo ultrapassado, e que é por isso que deve ser abandonado no remake. Batalha de turno é uma mecânica tão válida quanto qualquer outra, e jogos como Bravely Default e Octopath Traveler, da própria Square Enix, mostram que dá para criar sistemas de combate de turno inovadores e interessantes. Se você não gosta, tudo bem. Mas não seja preconceituoso com quem gosta. Vingadores Sinto que este jogo está numa posição meio complicada. Vai lançar tarde demais para aproveitar a excitação com os filmes. Vai ser comparado demais com Homem-Aranha, e vai ter menos fanservice que Ultimate Alliance 3. E tenho a sensação que ele vai sair com pouco conteúdo, já que o estúdio já está prometendo extras para semanas seguintes ao lançamento. De qualquer maneira, parece um jogo interessante, e espero que o aspecto co-op consiga vender bem a ideia de sermos parte de um time de super-heróis. Para isso, é importante que haja uma diferenciação boa entre os personagens, pois vai ser muito frustrante não ter variação entre jogar com uma Viúva Negra ou Hulk, por exemplo. Mas o que mais me entreteu na apresentação da Square Enix foi o cara na plateia perguntando o tempo inteiro onde estava o gavião arqueiro. Acho que os desenvolvedores já sabem qual é o segundo personagem de DLC que eles vão ter que lançar, já que o primeiro parece ser o Homem-Formiga. Finalizando. Enfim. Isto que eu queria comentar sobre as conferências da Bethesda, da Ubisoft e da Square Enix. Teve muita coisa anunciada, incluindo outros jogos que achei interessantes, como o Roller Champions, o Deathloop e o Watch Dogs Legion. Mas eu realmente queria economizar neste vídeo. Mas e você? O que mais te chamou a atenção nestas conferências? Deixe seu comentário aí. Se você gostou deste vídeo, fique à vontade para se inscrever. O próximo vai ser sobre o Direct Nintendo e nesse eu vou ser prolixo como sempre. Por fim, obrigado pela audiência e... Até a próxima! Tchau!